Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Vamos lá, Pito! Vem ser minha colombina, meu amor, que hoje eu vou ser o seu piego. Vai ressoar o nosso hino, porque eu sou a vida. Vem ser minha colombina, meu amor, que hoje eu vou ser o seu piego. O seu piego vai ressoar o nosso hino, porque eu sou a vida. Chegou, chegou o carnaval festante. O rei anuncia, alegria, meu corpo. Cadê o mascarado sumiu? Com um palhaço agargalhado explodiu. Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Vai chover, confete, vou jogar a serpentina. De noite é João, de dia é Maria. Vai chover, confete, vou jogar a serpentina. De noite é João, de dia é Maria. Eu sou, sou, o pirata da perna de pau. Vou abrir alas que eu quero passar. As leis anuncia, leva a magia. Trazer, eu sou, o prazer. Trazou, trazou. Hoje eu vou tomar um coque. Se a equipa do vovô subir, vai deixar o que falar. Tira o dedo do pudim. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero ser campeão. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Hoje eu vou ser o seu fieiro. Vai ressoar o nosso híbrido. Porque eu sou rápido. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Hoje eu vou ser o seu fieiro. Vai ressoar o nosso híbrido. Porque eu sou rápido. Beleza. Eu aqueço o apito. 2, 2, 3, 7. Vamos embora. 2, 2, 3, 7. Vamos embora.